CV retomou o controle da Gardene Azul A dividida Gardene Azul do bairro de Jacarepaguá Agora está sob domínio do Comando Vermelho novamente Os traficantes dos bondes do BMW e Mbapé Entraram nas localidades que estavam sob influência da milícia E tomaram o controle novamente Inclusive, pegaram um homem que estava realizando cobranças de taxas nas casas Avisaram que saíram da Cidade de Deus, CV, também em Jacarepaguá E dessa vez ficariam dentro da Gardene Azul, não ficando de baque Como estava acontecendo nos últimos meses Pela manhã desta segunda-feira, 18 Os policiais do 18º BPM, Jacarepaguá, e policiais do choque Realizaram uma operação na Gardene E conseguiram pegar os quatro criminosos numa laje da comunidade Esta casa seria um ponte de observação usada pelo Comando Vermelho Com o andar abaixo pichado com vários nomes de integrantes da facção Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando Vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos Se gostaram, clique no gostei e se inscrevam no canal E se inscrevam no canal